Você já percebeu aquele momento em que você conquistou aquele cliente potencial? Mas por outro lado, você já viu a expressão no rosto dele quando claramente o perdeu. Existe realmente uma psicologia para vendas de forma eficaz. No entanto, a maioria dos vendedores não sabe exatamente o que está fazendo corretamente e o que está atraindo as pessoas mais para eles, versus incorretamente o que está realmente afastando os clientes em potenciais. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a psicologia da venda em 7 passos essenciais do que você precisa executar para nunca mais perder uma venda. E eu vou te mostrar os pontos que funcionam e os pontos que você pode estar cometendo algum erro, por consequência, abrindo mão de resultado e de faturamento. Se você quer aumentar vendas, se você quer mais resultado, fica até o final. A sétima dica é a mais importante de todas. Quando a gente fala de um processo de vendas, de um atendimento comercial, seja um atendimento em site sales, por telefone, seja um atendimento presencial ou numa loja física, existe um grande desafio. Quando o cliente entra na loja ou quando ele começa a falar contigo, normalmente ele está desconfortável. Ele não te conhece, ele não sabe o que o seu produto faz, ele tem uma insegurança se você vai ser mais um vendedor que vai contar a história, criar a expectativa e no final não vai entregar nada daquilo que foi prometido. Qual é o primeiro passo para você usar a psicologia da venda a seu favor? É criar uma conexão autêntica. Não adianta você ser dissimulado, você mostrar um excesso de entusiasmo e também não adianta você não quebrar as resistências do seu cliente. Toda vez que você fala com um novo vendedor, você sempre fala de maneira insegura. Você está preocupado, esse cara quer tirar o dinheiro do meu bolso? Será que eu posso confiar nele? Será que ele é alguém que de fato vai me ajudar? O que é conexão autêntica? Existe um conceito chamado rapport, que vem de uma palavra francês, que quer dizer se aproximar. O rapport nada mais é do que você quebrar o gelo. Existem algumas técnicas muito eficientes para você se conectar mais com o cliente, mas principalmente, comece deixando o cliente mais à vontade. Você pode conversar sobre um assunto aleatório, você pode falar de uma piada ou de alguma coisa sobre o dia a dia do cliente, fazendo com que ele se solte. Não entre direto no assunto vendas, porque nesse momento ele está armado. Algumas estratégias de rapport contemplam falar de um assunto aleatório, como por exemplo, o último lugar que tirou férias, falar do time de futebol do teu cliente, tentar trazer algo que o teu cliente gosta e simplesmente trabalhar a quebra de gelo. Entende que os primeiros minutos do seu atendimento comercial pode parecer algo que não é muito importante, mas ele é fundamental. Enquanto você não tirar a defesa do teu cliente, se aproximar dele e fazer ele confiar em você, vai ser muito mais difícil fechar a venda. Segundo passo, entender as necessidades do seu cliente. Em vez de você ir direto para a tua oferta, primeiro você vai entender o que está acontecendo com o seu cliente. Por que ele está falando contigo? Por que ele topou essa reunião? Por que ele entrou na tua loja? Por mais que o teu produto, o teu serviço seja incrível, o teu cliente está preocupado em resolver o problema. E pensa no seguinte, o teu produto é um pequeno pedaço da história chamado sucesso do seu cliente. Não é para você falar sobre o que você faz, é para você falar sobre o que o seu cliente se transforma a partir do momento que ele usa o que você faz. E para que você consiga entender a necessidade do cliente, existem quatro perguntas que vão te ajudar nesse processo. Situação? Me conta. Qual é o teu cenário? Há quanto tempo está acontecendo isso? Por que você está falando comigo? Problema. Depois da situação, você entendeu qual é o problema que ele espera resolver. Me conta um pouco mais. Quanto está custando esse problema? Quanto você está sendo incomodado por esse problema? Com que frequência ele acontece? Terceiro, implicação. Qual é a consequência gerada por esse problema? Por que esse problema está fazendo o teu cliente entrar na loja ou te ligar ou topar uma reunião contigo? Qual é a consequência gerada pelo problema? E por último, necessidade. O que ele espera? Qual é o sonho dele? Qual é o resultado final? O que ele realmente quer conquistar? Toda vez que você executa essa estrutura, se torna simples e fácil fechar uma venda. Toda vez que você abre mão de um desses passos, a chance de você não entender a necessidade real do teu cliente é muito grande. Inclusive, eu já gravei um vídeo explicando exatamente como é que você usa essa estrutura de perguntas, que nada mais é do que o spin série. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição desse episódio. Acabou de ver aqui, vai lá conferir porque vai te ajudar. Terceiro passo, evitar pressionar o cliente. Cara, evita de fazer pressão no teu cliente para conseguir trazer o fechamento. Você precisa motivar o cliente para a compra. O que você tem que pensar? Nós adoramos comprar, mas nós odiamos ser vendido. Por isso que muita gente quando entra em um estabelecimento físico, fala até para o vendedor, não, estou só olhando, não quero falar com ninguém. Por quê? Porque ele sabe que se o vendedor se aproximar, vai ter uma pressão para tentar fazer a decisão acontecer. No lugar disso, o que você tem que fazer? Conduzir o seu cliente numa maior compreensão do problema que ele se encontra. Fazer com que ele navegue ao longo das decisões que ele precisa tomar para assinar contrato contigo ou para contratar o teu produto, o teu serviço. No lugar de ficar pressionando, ajude o cliente a tomar a decisão. Mostre para ele que você, de fato, está preocupado em criar uma situação melhor, uma vida melhor, um cenário melhor para ele. Não fica gastando a tua energia apenas pressionando o teu cliente, porque a chance de você irritar o cliente e ele não comprar de você é muito grande. Quarto passo, se coloque no lugar do cliente. Cara, tem uma estratégia que eu uso. Toda vez que eu estou numa reunião comercial, eu me conto uma história mental. Eu finjo que o cliente que eu estou falando é o meu melhor amigo e que eu estou efetivamente preocupado em ajudar ele. Tiago, o que isso tem a ver com se colocar no lugar do cliente? A maior parte dos vendedores tem uma preocupação muito maior em fechar a transação em fechar a venda do que efetivamente ajudar o cliente. Só que, cara, é transformador. Quando você se coloca no lugar do cliente e ele percebe isso, cara, ele te trata de uma outra forma. Pratica empatia. Pensa no problema que ele está tendo. Pensa no qual é a melhor solução para ele. Muitas vezes a gente quer vender o produto mais caro. Mas será que, de fato, o teu cliente precisa do produto mais caro? Será que ele precisa apenas do teu produto simples? Exercite se colocar no lugar dele. Pensa qual é a experiência desejada e o resultado final que vai transformar esse cliente não apenas em alguém que te paga por um produto ou por um serviço, mas alguém que vai ser um promotor seu, que vai fazer propaganda e falar de você para todo mundo. Por isso, esse exercício de se colocar no lugar do cliente é fundamental para fazer a psicologia da venda funcionar. Quinto passo. Mostre uma grande vantagem. O que acontece? Quando a gente entra na etapa de apresentar nossa solução, o teu cliente começa a ter um montão de objeções. Ele começa a pensar, será que eu preciso? Será que eu não posso fazer mais para frente? Será que eu não tenho que fazer alguma coisa para depois fazer isso? Então, o cliente vai adiar ao máximo a decisão. Nós somos procrastinadores por natureza. Tudo aquilo que você pode adiar, você adia. O que eu tenho que fazer? Trazer uma grande vantagem para o cliente. Nunca apresente simplesmente uma proposta. Traga uma proposta com um grande benefício. E aí existem diversos gatilhos mentais que você pode aplicar junto com a apresentação de proposta que vai fazer essa decisão acontecer. Um gatilho mental que nós usamos muito na Growth é a ancoragem. Apresenta o valor cheio e mostra uma condição para um fechamento num espaço de tempo mais curto. Traga provas sociais de outros clientes que você já ajudou. Mostre escassez. Deixe claro que essa oferta não está disponível eternamente. E que tem uma data limite que a partir disso ela não estará mais disponível. Traga cada um desses pontos na sua proposta de valor e veja o comportamento do seu cliente se transformando. Em vez de você apresentar algo que você faz por um valor que o cliente pode tomar decisão a qualquer momento, mostra para ele que ele sai perdendo se ele não tomar a decisão dentro do prazo que você apresentou. Sexto, não tenha medo de conseguir um não. Tiago, você está maluco? Você está me dizendo que conseguir um não do cliente é bom? O que acontece? O teu trabalho, tão importante quanto fechar a venda, é conseguir arrancar um não do cliente. Sabe por quê? Porque quando você não tira um não, você fica gastando uma energia enorme com um cliente que não vai comprar e ele simplesmente não te contou. E por que ele não te conta? Porque ele se sente inseguro, ele acha que você vai ficar insistindo, ou até mesmo acha que vai te chatear, te contando não. No lugar disso, o que você precisa fazer? Primeiro, seja transparente com o cliente. Fala assim, cara, de fato, é uma prioridade para você? Se por acaso não for uma prioridade, está tudo bem. E outra, coloca limites, coloca uma data limite para ele tomar uma decisão. Porque dessa forma, você não fica com aquele cliente eternamente dentro do teu funil de vendas que você gasta uma energia enorme para falar e o cara nunca te atende. Você precisa tirar o não. Vou te falar uma coisa, os vendedores de maior performance que eu já trabalhei em toda a minha vida são vendedores que limpam o seu funil, que têm poucas oportunidades, que arrancam o não do cliente. Quando você deixa aquele potencial cliente parado no teu CRM, parado no teu funil, o que você está fazendo? Você está perdendo o foco. Você não sabe quem compra e quem não compra. Quando você arranca o não, o teu jogo muda. Sétimo e último passo. Sempre defina uma data limite e os próximos passos. Quando o teu cliente entende que ele pode tomar decisão a qualquer momento, por consequência, o teu cliente vai ficar procrastinando e adiando. Quando você define uma data limite e define sempre um próximo passo, você está garantindo que dentro desse prazo, esse cliente vai tomar uma decisão. Principalmente se no passo 5 você usou ele da maneira correta, criando uma grande vantagem para uma decisão antecipada. Defina sempre o próximo passo. Fez uma reunião com o cliente, principalmente para quem tem vendas complexas, define quando é a nossa próxima reunião. Não deixe o cliente solto para eu vou pensar ou um dia a gente fala. Define o limite, define o próximo passo e trabalhe. Sempre a construção de urgência e a decisão. Se você não ajudar o teu cliente a decidir, principalmente mostrando que ele perde algo, se ele não tomar uma decisão, a chance dele ficar te enrolando é muito grande. Me conta aí, você já está usando esses 7 passos no teu departamento de vendas? Tem um time de vendas? Manda esse vídeo para o teu vendedor, tenho certeza que isso vai fazer ele vender mais. E me conta aqui embaixo, qual dos 7 você acha mais importante e que traz mais receita? E muito importante, existem gatilhos mentais que uma vez aplicado em vendas, te fazem vender ainda mais. Eu fiz um vídeo completo sobre isso, você pode conferir ele aqui.